Aí gurizada, a mulherada tá gostando de caminhonete, viu? Vocês já conhecem bem a Samanta, já mostrei a ranjosa dela e agora estamos trazendo um segundo projeto aqui esse é o da Kelly, a fazendeira famosa no Instagram Ah, que é uma ideia! E ela montou essa ranger aqui, inclusive lá nos nossos amigos da 4x4 Import, no Michael que a gente fez a nossa caminhonete lá também Ela é aqui do Mato Grosso do Sul, olha isso Olha essa caminhonete Eu falo, Campo Grande é a cidade das caminhonetes Essa Ram 1500, ela é 1994 e é o único dono O cara importou e tem ela até hoje Fica guardada Então, nossa, é difícil dela É a segunda vez que eu vejo ela na cidade Mas voltando aqui pro seu projeto Kelly, o que você fez nele? Como que você montou? Faz pouco tempo que você buscou ela lá na 4x4 Ah, tem no máximo uns dois meses que eu fui E agora eu fui lá de novo dar mais uma mexidinha nela Tá curtindo? Tô! Ó, eu troquei, né? O que todo mundo praticamente faz, né? Coloquei pneu Venom Power, a roda diesel Também tem a... A bandeja A bandeja diesel e eu pintei de rosinha, junto com o detalhezinho aqui pra ficar legal Tá com o amortecedor Fox também? Sim E ela também tem body lift Ela tá erguida quantas polegadas? Ao total quatro, duas de body lift e duas de suspensão Top demais, ó, pneu 33 por 12,5, aro 17 Pneu 33 seria um equivalente a 285 E a coisa que eu mais gosto na Ranger É isso, ó Olha o espaço que sobra Tá com pneu maior Não precisa cortar absolutamente nada Nada, eu vou colocar o 35 ainda nela Tô esperando chegar É que o Mark, ele importa pra todo mundo Aí nós que, né? Influencer dele, nós ficamos sem Y Que massa, cara Eu acho que com o 35 Ela já tá bem bonita, né? Sim, mas eu acho que o 35 vai dar... Vai dar um grau ainda Isso, o 35 vai ficar... Ela vai ficar bonitona Vai ficar tipo uma Megazord É Top demais Vamos ver a traseira dela aqui Ah, eu também coloquei a ponteira também Tá reprogramada, com escape Tá, ela tem difusor e tem pinte na turbina Entendi Lanterna traseira transparente Sim Tá muito jóia o projeto Essa é uma XLS ou uma X... É uma XLT É uma XLT Eu perguntei XLS e depois olhei pra cá e vi É, eu também tava querendo Então essa é a 3.2 Sim Olha, eu gosto bastante dela Eu acho que a Ranger é uma das que tem Mais que dá pra você mudar Por isso que eu escolhi Na hora que eu fui comprar Tem pouco tempo que eu peguei ela Eu já comprei ela na intenção de mudar ela A única coisa que eu não tô gostando Que você já falou que ficou legal É o pneu, eu não tô gostando ainda Eu quero trocar Acho que ficou desse jeito que tá Não tava Porque ela tava com duas polegadas Aí ficava bonitinho Mas aí agora eu não tô gostando muito não Você não gostou porque você tá achando que tá pequena? É Com as duas polegadas de bodylift Você acha que sobrou caminhonete e faltou pneu? Entendi Ó, e tem bom gosto, viu? Tá usando a capota da Flash Cover A Flash Force, esse modelo aqui E olha como a caminhonete fica mais bonita Com uma capota marítima da Flash Cover Nossos grandes parceiros Ficou muito legal É, eu acho que ela tá bem legal Mas é o que você falou Vai dar um tchan maior ainda Ela com um pneu maior É que aqui a gente tá acostumado, pessoal A erguer muito, né? Erguer mais do que o normal O amortecedor Fox você pôs na traseira também Ou só na frente? Tem, pode dar Acho que vai ver se dá pra ver Tem amortecedor Fox na traseira também Que dá outro conforto pra caminhonete Vamos ver o interior dela aqui Reparando a bagunça vai dar certo Na verdade tá bem bagunçado, né? É, né, gente? A vida é da Country Life Aqui, interior tradicional da Ranger Não mudei nada ainda Ainda? Ainda O que que vai ser trocado? Olha, o que eu quero trocar nela Eu quero fazer só umas coisinhas Tipo de menininha Eu quero pintar, sabe? Cromar que fala? Como que é? Cromar É cromar, não é? Quer deixar... Cromado? Ah, é cromado Entendi Eu quero fazer só uns detalhezinhos Não quero mudar nada Eu quero deixar o original aqui dentro Mas só uns detalhezinhos assim E colocar mais fazendeira Que eu acho que tá pouco Aquele grandão ali em cima ainda tá pouco Tem que ter mais alguma coisa O arroba tá pouco ainda Inclusive, quem quiser seguir, ó Segue aí A fazendeira Tá? Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Vai dirigindo Pode encontrar lá atrás Isso é de Brasilândia Sim Você quer que feche o vidro? Não, tanto faz Ela tá com escape Tá com difusor, né? Sim Vai tá aberto Eu acho que vai tá aberto Braslândia dá quantos quilômetros daqui? 360 Tá, aberto O barulhinho... Gente, vou falar pra vocês O negócio do pente na turbina No automático Você tem que gostar, viu? Ela fica trocando o tempo todo? Fica Ainda mais quando você vai viajar Então, nossa É um... O que é que faz ali? Pode ir reto aqui Reto pra cá? É Na verdade, acho melhor descer Então tá Já tinha vindo pra Campo Grande? Já Eu vim pra Campo Grande Acho que um... Mês passado eu tava aqui Fiz cirurgia também Aí eu vim pra cá Eu gosto bastante de Campo Grande Ah, eu gosto daqui também Acho bom demais É, o barulho é alto, hein? Isso que é Ah, mas ó Ela... Ela... Ela assobia o tempo todo, né? Mas calma aí Cadê o... Vou caçar aqui pra não eles fechar O controlinho? O controlinho Tem o controlinho Pra você... Ó Agora dá uma acelerada É, cara É bem menor É bem menor Dá uma diferença, né? Eu achei que o... Que esse... Som do... Do ar puxando Independente do... Do escape tá aberto ou não Ele ia continuar Não, fica bem baixinho lá fora Dá pra dar ouvir ainda Porque é... Não tem como tirar, né? Casca que ia... Aí, ó Fica bem... Ah, mas fica bem legal Agora Aberto Não tem comparação, né? E qual que é a... A ideia do projeto Além do futuro Pneu 37? Tem mais alguma outra Mudança grande Que você quer fazer? Eu... Tipo, quando eu fui começar Fazendo ela Eu queria deixar ela Bem mais original Zona Porque eu chamo ela De sistemática Porque ela é sistemática Então ela tem que ficar Da cor dela Nada... Não quero pintar de outra cor Igual o pessoal faz, não O que eu quero mexer nela Eu acho que mais pra frente É erguer mais um pouquinho Não sei se você já gravou Você já gravou o projeto do Manzano? Aquela da Ranger O Ranger dele? A última Ranger dele Eu não gravei Mas tá com 37 ela, né? Sim, eu quero pôr um 37 Mas eu acho que pra pôr um 37 Tem que mudar tudo, né? Praticamente É, eu acho que o limite ali Pra você colocar E andar do carro 35 A partir do 37 E dá uma... Merguidinha... Pode virar aqui Merguidinha maior Vai ficar legal Eu vi a caminhonete do Manzano Logo quando ele colocou Eu achei que ficou muito massa Se bem que faz uns 45 meses Que eu não vejo o Adalto Que ele sumiu de Campo Grande Nunca mais voltou Ele levou ela pra Londrina agora E eu falei pra ele Falei, ó Eu quero fazer o projetinho O próximo que eu quero fazer É ficar da altura dele Da altura que tá dele Tá muito bonita Ela tá do tamanho do Arran É, tá alta mesmo E você pensa em colocar o kit Igual ele colocou Que o próprio Michael tem Da Raptors Porque o kit que ele colocou É o kit mais normal, né? Só trocou para choque Não trocou para lama Nem nada Ah Eu acho que Quando eu enjoar De andar assim Eu vou fazer Porque futuramente Eu quero comprar uma Ram Quero mexer numa Ram também Mas eu não quero vender a Ranger não A Ranger tem meu coração É seu primeiro carro? De caminhonete sim Ah, que legal Eu acho a Ranger boa demais É o que você falou Ela é a caminhonete Que mais Mais tem Opção Para você personalizar Sim Você pode mudar tudo Você pode transformar ela No que você quiser Eu acho que É a que Pelo menos Que eu vejo sempre O pessoal falando É a que mais tem para mudar Tipo Você dá para fazer Muita coisa na Ranger Porque eu sou mais Sistemática Eu gosto de uma coisa Mais normalzinha Mas se Quem tem vontade De comprar uma caminhonete E não sabe qual comprar Eu indicaria um Ranger Se você quer mexer muito Dá para você fazer várias coisas E igual você falou A caixa de roda dela Cabe muita Eu fui colocar o 35 Podia colocar Sem nem erguer praticamente Porque não fica pegando Eu tive um Ranger Em 2018 Eu tive uma cabine simples E ela E eu ergui Só porque eu achava estranha Ela estar com o pneu E baixa Porque mesmo sem erguer Era só com o pneuzinho ali Ela já estava Ela já estava boa Aí gurizada Campo Grande é assim Passa na frente ali Estaciona na frente da Tundra Não Não errei A gurizada vai chegando 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 Gente Agora vamos para vocês A ver uma coisa Muito legal Eu sou péssima na baliza Mas só vai dar ré agora Agora é só ré Graças a Deus Por isso que eu vim aqui na frente Sou péssima na baliza A gente tenta Isso E você solucionou o problema De perder a chave É uma AirTag? É Mas é mais por causa do meu pai Porque eu viajo muito Sozinha Aí ele fica vendo onde que eu estou Ah, entendi Questão de pai doido Eu pensei Cara, isso aqui é muito útil Porque às vezes você não acha a chave Para isso serve também É E você apita no No celular No celular, é Ok, Ali Muito legal o projeto, tá? Você gostou? Parabéns Achei De muito bom gosto a caminhonete Acho legal também O que O que tem por vir Sim E legal também Que você fez com o Michael, né? O Michael é Ah, gente A 4x4 é diferente, né? A gente, vamos falar A 4x4 é diferente E a 4x4 Eles estão empoderando muito As mulheres a entrar nisso Porque ele conversou com a gente Falou Não, vocês têm que entrar nisso mesmo Vamos aprender todo mundo junto Que eu e minha amiga Camille Também estão mexendo na caminhonete dela Vai ter vindo da caminhonete da Camille Aqui também A caminhonete já está ficando perfeita Então a gente entrou nisso junto A gente está aprendendo junto Estamos no começo Estamos aprendendo como que funciona E ele está super dando apoio E explicando certinho pra gente Mas dá uma reparação aqui Que vocês iam mesmo andando ré Olha aqui, ó Ficou ótima a galera Ah, deu espaço, né? Tá tudo certo Fechou, ó Sigam o Instagram da Fazendeira Siga aí, gente A Fazendeira E é isso, gurizada Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Se inscreva no nosso canal Tá? Vocês já estão aqui Eu imagino que vocês sejam inscritos Ou não Clica aí Siga Arroba BFMS Oficial no Instagram Classificados BFMS E também BFMS Wear Dá mais uma olhadinha na Ranger E até mais E aí E aí E aí E aí